Salve guys, eu sou o Matheus do canal do Zenkit e se liga o que nós temos aqui na mesa. Sim, meus queridos, já estamos com todas as peças pra montar o novo PC Gamer do canal. Inclusive, olha que gabinete bonitão que eu comprei pra gente botar nesse PC, rapaziada. E ele vai ser o que? Vai ser basicamente um PC que fica na faixa dos 6 mil reais, 6 mil e 500 reais. E ele é muito, mas muito poderoso mesmo. Porque ele tem de principal, rapaziada, uma RTX 4060 Ti, que é uma placa de vídeo pra rodar Full HD Ultra com muita tranquilidade. Na maioria dos jogos, né, dá pra rodar ela já em 2K de resolução, então ela é muito, muito forte. Peguei esse modelo da PNY aqui, ó, Triple Fan, que eu paguei bem barato, saí lá no meu grupo de promoções por 2.200 reais. E de processador, pra acompanhar essa fera, pra gente jogar jogos competitivos em altíssimo FPS e também jogos de campanha muito bem, eu peguei já a nova geração, a M5, o processador AMD Ryzen 5 7600. E esse processador aqui é simplesmente absurdo, rapaziada. Porque ele entrega, na prática, basicamente a mesma quantidade de FPS que o topo de linha de jogos da versão AM4, que hoje é o Ryzen 7 5700 X3 deles. Custa basicamente a mesma coisa, mas esse aqui tinha que entregar um pouquinho mais na média. E ele também custa essa faixa de 1.400 reais. Eu já quis montar a M5, o DDR5, pra gente trazer, né, esse formato novo aqui pro canal. E também agora os preços estão baixando muito e já tá quase começando a valer a pena, até em termos de custo-benefício, porque entrega muito, você já ir pra essa nova plataforma AMD, os novos processadores da M5. O que encarece bastante são essas duas peças que eu vou falar agora. A primeira é a placa-mãe, que graças a Deus tá melhorando bastante. Eu peguei uma A620M, que já tem M2, já tem PC Express 4.0. Tem basicamente tudo que a gente precisa pro nosso PC. E o que tá caro mesmo é isso aqui, rapaziada. Memória RAM DDR5. Se você for comprar no Brasil, você vai comprar 32GB, você vai gastar na faixa de 700 reais. Eu consegui comprar lá no AliExpress, importei essas aqui da JURR, rapaziada. 16GB de memória RAM DDR5, 5600MHz e adivinha, paguei 200 reais em cada uma delas. 198 reais pra ser mais específico. E também saiu lá no meu grupo de promoções. Na verdade, tudo que tá aqui, eu vou sair lá no grupo de promoções pra comprar mais barato, né. De fonte, a gente vai colocar umas 650W, que vai dar com sobra pra esse PC. Na verdade, essa placa de vídeo aqui é super econômica, super eficiente, energeticamente. Então ela consome até 170W, se não me engano. E a própria NVIDIA recomenda uma fonte de 550W. Então com 650W, a gente tá numa sobra boa. Peguei que tava na promoção também essa aqui da MSI. E basicamente essas peças vão formar o nosso novo PC. Ah, faltou o SSD aqui, mas eu vou tirar de um outro PC, ó. Esse branquinho que tá aqui no chão, que já tá com jogos instalados ali, então vai ficar mais fácil pra mim. E de gabinete, né, esse bonitão aqui, rapaziada, meu sonho, tá, era pegar um dessa marca aqui, ó. ANZXT. E eu peguei o H5 Elite, que é esse bonitaço aqui, ó. Tem umas fãs bem da hora aqui na parte da frente. E olha que dois, tem uma fã aqui, ó, que ela fica na parte de baixo, mas ela não fica na horizontal, sabe? Ela fica em outro sentido, cara. Eu achei isso muito interessante. E de princípio não vamos colocar mais fãs nele, mas já encomendei umas pra gente colocar no futuro. Eu acho que vai ficar bem bonito mesmo só com essas fãs da frente. Então agora vamos botar a mão na massa, começar a montar esse PC e eu vou explicando mais sobre cada peça, sobre cada componente, por que que eu escolhi. E no final, né, no próximo vídeo, vamos testar em jogos esse PC aqui. Vocês vão ver o tanto que ele vai ficar monstro. Bem, rapaziada, agora estamos em primeiríssima pessoa, então bora começar aqui a montagem desse PC. Já separei aqui também, ó, o que? A nossa chave elétrica da Xiaomi que a gente vai utilizar e vai ajudar bastante. Então vamos começar abrindo a nossa placa-mãe, que é basicamente onde a gente vai montar todo o nosso PC. Essa aqui é uma placa-mãe da Asrock de entrada, tá? Paguei R$ 699 nela. E apesar de ser de entrada, rapaziada, o que é interessante já dessa nova linha M5? Ele já vem com todas as novas tecnologias que a gente precisa para o nosso PC. Então já vem com o PC Express 4.0, o SSD pode ser do tipo mais rápido também, 4.0. Então vamos utilizar aqui. Aqui está o espelho para a gente colocar nela. Aqui cabo-sato, que eu não vou utilizar de início. E aqui está nossa queridíssima placa-mãe. Deixa eu guardar essa aqui que a gente não vai usar. Já vou abrir aqui o espelho. Porque às vezes eu me bati para colocar esse espelho. Vamos ver se esse aqui vai fácil. E o manual aqui, eu vou deixar aqui, caso eu precise. Bom, já vamos tirar ela do plástico aqui. Ver como que ela vem, né, rapaziada? Olha só, veio bem protegida. Vem com essa parte de isopor aqui na parte de baixo. E agora a gente vem com a nossa placa-mãe e coloca ela aqui, ó. Em cima da nossa caixa. Bom, e o que a gente tem aqui nessa placa-mãe, rapaziada? Que é importante de você notar. Primeiro, é uma placa-mãe bem construída, tá? Bem bonita. Aqui tem entrada para a nossa placa de vídeo. Entrada PC Express 4.0. Aqui a gente tem entrada, ó. Para o SSD do tipo M2. Aqui é onde fica o nosso processador. Aqui são os dois slots de memória RAM que a gente vai colocar. Olha só, aqui a gente tem um slot M2 Wi-Fi. Confesso que não sei exatamente para que serve. Provavelmente para colocar a plaquinha Wi-Fi, né? Deve ter conexão do tipo M2 agora. Bom saber disso. Bem útil. E aqui a gente tem mais PCI, ó. Mais duas entradas para cada você queira colocar uma placa de captura ou uma placa de Wi-Fi. Coisas do tipo. De resto, uma placa-mãe bem bonitinha mesmo, tá? Então vamos começar aqui, ó. Abrindo a parte do nosso processador. Ele já veio com esses brackets aqui, rapaziada, que são do formato AMD, tá? Para a gente colocar os processadores e já prender o nosso cooler. Então aqui ele veio com essa proteção. A gente vai abrir. Beleza? Removi essa parte de cima. E vamos abrir agora aqui, ó. O nosso processador. Então ele veio lacradinho. Ele custa uma faixa de R$ 1.400, mas eu acho que eu consegui pegar uma promoção de live. Da Terabyte. Até paguei mais barato. Mas a faixa desse processador é R$ 1.400. E o interessante é que ele já vem com cooler box, tá? E a gente vai usar esse cooler box dele de início. Vamos ver se a temperatura aguenta, né? Se não aguentar no futuro a gente troca e coloca um air cooler ou um water cooler. Mas pelo que eu sei, pelo que eu andei dando uma olhada, esses processadores da nova geração, rapaziada, são super eficientes. Então ele entrega muito desempenho. Ele é de arquitetura nova, né? Acho que é Zen 3 ou Zen 4. Não lembro agora de cabeça. Mas ele entrega muita eficiência e não esquenta tanto. Uma coisa que você precisa notar quando você pegar o cooler aqui, ó. Que ele já vem com pasta térmica aplicada na parte de baixo, tá? Então toma cuidado na hora de você tirar. De você não encostar o dedo aqui, por exemplo. E acabar tirando essa pasta. Vou até deixar ele aqui dentro, ó. Pra não correr esse risco. E a hora que a gente for colocar, eu pego. O processador vem bem protegido, ó. Nessa parte aqui. E esses processadores da M5 aqui são um pouco diferentes, né? Os pinos agora aqui, ó. A pinagem fica aqui na nossa placa mãe. E aqui a gente tem o nosso processador. Vamos abrir com cuidado pra ele não pular. Beleza. Aqui ele está, rapaziada. E aqui pra encaixar ele na nossa placa mãe. Bem simples, tá? Tem uma flecha dourada aqui apontando nesse lado dele. E aqui também tem uma flecha dourada apontando. Vamos ligar aqui e vamos soltar bem com calma aqui, ó. Pra ele encaixar sozinho. Olha só. Já deu boa, rapaziada. Já encaixou. Agora eu fecho aqui. Vem aqui, aperta, prende e pronto. Pra estar instalado o nosso processador. Bem simples, né? Bem rápido. Bem suave. Então só alinhei a flechinha dourada com a flechinha dourada ali. E o nosso processador já está instalado. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar o nosso cooler já. E uma coisa que eu tô percebendo desse cooler aqui, se eu não me engano, é o seguinte. Esse bracket que vem aqui, ó. Esse suporte. É pra gente colocar air coolers e water coolers. Esse aqui, ele vai direto na nossa placa mãe. Então agora eu vou desparafusar esses suportes aqui e vou guardar dentro da caixa. Mas é muito importante que você guarde isso aqui pra que no futuro você possa instalar algum outro tipo de air cooler ou water cooler. Não perde, senão é capaz de você não conseguir instalar na próxima vez. Agora eu vou pegar a minha chavinha elétrica da Xiaomi, rapaziada. Isso aqui, sério, faça o investimento, cara. Custa 100 reais e tipo assim, salva a vida de uma maneira, mano. Pra quem monta PC, você tá maluco? Olha a velocidade que eu vou desmontar isso aqui, cara. Você tá doido, muito bom. E é forte, tá? Eu achei que era fraco, mas cara, vai super bem. Então, ó, tirei um dos suportes, vou deixar aqui do lado. Pronto, saiu. E inclusive, esse aqui é o mesmo suporte pro AM4 também. Que é um ponto bem positivo, eu acho. Será que se você tem, às vezes, uma placa mãe AM4, você pode usar o mesmo suporte. Bom, agora tirou. Agora a gente vai pegar o nosso cooler box aqui, rapaziada. E vai instalar ele aqui diretamente nesses parafusos. A parte de baixo aqui vai ficar encostada nessa parte de cima do processador. Que é exatamente o que a gente precisa, o que a gente quer. O sentido aqui que eu vou colocar, meio que tanto faz. Eu vou colocar assim, ó, de pezinho mesmo. Agora é só encaixar os parafusos aqui. Ah, uma coisa que eu posso fazer pra ficar mais fácil, ó. Vocês estão vendo que ele fica quase na mesma linha da memória RAM. Então, eu vou deixar ele de lado. Vou instalar primeiro a memória RAM. Porque vai ser mais fácil de instalar quando não tem nada. E depois eu coloco ele. Então, vamos abrir aqui a nossa RAM chinesa da Jukor. Vamos ver se ela é boa. E tomara que funcione, né, rapaziada. Porque como tá mais cara aqui no Brasil, se ela funcionar sem problema, vai ser uma mão na roda. Mas ela veio lacradinha, bonitinha. Então, eu acho que não vai ter problema. E RAM é uma das coisas mais caras ainda no DDR5, né. Basicamente, a diferença de preço pro DDR4 tá diminuindo, tá. Mas ainda é em torno de 100, 200 reais mais caro. Então, enquanto você acha memória RAM de 8GB do DDR4 por 100, 120 reais. A de 8GB do DDR5 tá mais de 200 reais. Então, é uma boa diferença. Memória RAM é só a gente vir aqui, ó. Pra encaixar aqui no pininho. Abra esses dois compartimentos aqui. Vem aqui, vem na manha, gentilmente. E aperta de um lado. Aperta de outro. Fez o claque. Tá encaixado. E olha que bonitinha essa memória RAM, rapaziada. Eu achei ela muito bonita, porque ela tem esse desenho tipo de astronauta aqui, né. E 32GB de RAM é o que eu mais indico, tá. Tanto pra PC DDR4, quanto pra PC DDR5. Porque é uma quantidade de RAM muito boa, vai te dar muita longevidade. Não vai fazer falta em nenhuma ocasião, praticamente, tá. Então, produtividade, edição de vídeo, jogos, 33GB de RAM vai sobrar. E você ainda tem bons anos aí, sem precisar mexer. O mínimo que eu colocaria hoje é 16GB de RAM. Porque 16GB de RAM, 2.8GB, já vai dar uma boa performance também, principalmente pra games, tá. São poucos games que consomem, na verdade, mais do que 16GB de RAM no total. Então, você colocando 2.8GB, a maioria das vezes já vai ser suficiente. Mas se você quer ter mais longevidade, né, não quer passar apuro em situação nenhuma. Como essa placa-mãinha aqui só tem 2 slots. Se você conseguir dar uma investida a mais e já pegar 32GB. Eu acho que você vai ficar mais servido por um bom tempo. Olha só, tava colocando a memória RAM do lado errado. Por sorte, ela não encaixa. Agora sim, vou encaixar aqui do lado certo. Apertou de um lado. Apertou do outro, eu tenho que fazer o claquezinho. Pronto, tá encaixado. Vamos torcer pra que elas funcionem 100%. Agora sim, eu vou vir com o meu cooler box aqui. E vou encaixar ele, rapaziada. E que vai ficar mais fácil, né. Eu até tenho um water cooler sobrando aqui. E um air cooler também que eu poderia colocar. Mas eu quero testar com o que vem. Pra ver se esse processador é quente ou não. Como que ele tá nessa questão. Porque muita gente que vai comprar pensando no custo-benefício. Acaba não investindo de início, né rapaziada. Em cooler box. Inclusive, os primeiros PCs que eu tive, eu não comprei cooler. É algo que dá diferença, tá. Vai aumentar teu desempenho. Porque quanto mais de lado tiver seu processador, mais clock ele consegue entregar. Ou seja, mais velocidade de processamento. Então isso dá uma diferença. Mas vamos ver se esse simplezinho que vem com ele já vai tancar. Já tá instalado, já apertei aqui. Já posso até fazer a conexão aqui, ó. Do CPU Fan. Que no caso, já vi que tem uns pininhos aqui, ó. Perto da memória RAM. Vou colocar exatamente aqui. E pronto. Já tá instalado nosso processador e nossa memória RAM. Bom, agora o que eu vou fazer? Agora é a hora de a gente começar a transferir pra esse gabinete aqui. Porém, eu vou instalar primeiro ali no gabinete essa fonte. Já pra ela ficar preparada. Nossa fonte está lacradinha. Veio aqui um cabo de força. Veio os parafusos pra fixar ela ali atrás. E ela mesmo. Meu sonho, inclusive, rapaziada, é no futuro comprar uma fonte modular. Que era aquele tipo de fonte que esses cabos aqui não são fixos. Você só coloca os cabos que estão em uso. E você pode desconectá-los. E eu acho que ajuda bastante no cable management. Pra ficar bem mais organizadinho. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente usa fontes tradicionais mesmo. Não tem problema nenhum. Bom, então agora vamos abrir aqui o nosso PC. Já vou abrir os dois lados dele. Primeiro a tampa de vidro. Vou colocar aqui em cima. Que gabinete bonitão, hein, rapaziada? Falar pra vocês. Ele já vem com três fãs aqui, ó. Top, top, top. Agora vamos abrir aqui esse lado aqui de trás. Bom, parte de trás e parte da frente abertos. Cara, ele vem super organizado aqui. Olha isso, cara. Que top. Vem com umas fitilhas aqui, ó. Da NZXT, cara. Pra você prender os cabos. Que bagulho da hora. E vem com uma controladora aqui, ó. Que é pra gente controlar, né? Movimentar ali nossas fãs. Aqui vem todos os cabos também, ó. Vem bem protegidos. E vamos ver essa caixinha aqui. O que que vem nele. Ah, olha só. Aí vem várias presilhas pra gente fazer o cable management. E muitos parafusos. Muitos parafusos mesmo. E ainda vem numa caixinha bem organizada. Bom, então vamos começar colocando a nossa fonte. A fonte fica com a ventoinha virada pra baixo. E agora a gente encaixa ela aqui e parafusa. É, e aqui a chavinha não tancou, rapaziada. Tá muito liso. Vou pegar uma chave de lá mano mesmo pra apertar isso aqui. A velha e boa chave de mão, né, rapaziada? Tem que ter uma dessa aqui sempre. Não tem jeito. Bom, fonte instalada. Vamos agora colocar as nossas peças aqui dentro. Então vou pegar a nossa placa mãe. Vou ver aqui se os lugares já estão corretos. Onde é de apertar. Tem aqui, tem aqui. Não, aqui não. Tá faltando só dois suportes aqui na parte de baixo. E já vamos instalar aqui o nosso espelho para não ter erro. Pronto, espelho da placa mãe colocado. Olha só, rapaziada. Peguei um alicate ali pra me ajudar a colocar nos lugares que eu preciso isso daqui, né. Então eu sei que eu não preciso aqui, ó. E aí pego e coloco onde tem o encaixe ali pra nossa placa mãe. Pronto. E agora sim a gente encaixa a nossa placa mãe agora que tem todos os pontos de aperto. Na verdade até faltou um aqui no cantinho na esquerda, mas eu vou deixar sem mesmo, rapaziada. Não tem problema deixar um sem. Pela minha experiência, né. Mas eu recomendo que você coloque em todos aí se você tiver com paciência. Fechou? Agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esses parafusos aqui que vieram da placa mãe, ó. Esses pequenininhos aqui. Pra gente prender a nossa placa mãe. Tô até com uma chave menorzinha aqui para facilitar. E até quando for apertar aqui com a placa mãe é legal você ir com chave de mão. Porque você tem um controle mais fino, né, rapaziada. De que você não precisa apertar demais e tal. Então é legal você ter um controle mais manual disso aqui. Bom, foi. Nossa placa mãe está presa. E agora já vou começar a passar os cabos da fonte aqui pra parte de dentro ali do PC. Então a gente vai precisar desse grandão aqui que é do CPU. Precisar desse de oito pinos aqui que é do processador. Aliás, esse aqui é o de força geral, né. E depois a gente vai precisar esse aqui, ó, da nossa placa de vídeo. O PCI é. E esse aqui eu vou deixar de lado por enquanto. Então agora eu gosto de ver onde é que vai ficar isso aqui e ver pra onde eu vou passar. Então esse aqui eu sei que eu vou passar por aqui. E já vou começar a fazer as conexões que eu preciso, né, pra agilizar. Bom, vamos conectar agora os cabos aqui do gabinete. Que são esses cabos aqui que vem nessa parte de trás. E eu vi que tem aqui, ó, também os cabos, rapaziada, das fãs RGB aqui, ó. Não sei exatamente onde ainda que eu vou conectá-los, tá. Mas daqui a pouco a gente já vê como que a gente faz pra fazer essas conexões. Bem, rapaziada, fiz aqui toda a conexão de cabos. Pulei um pouco o vídeo, tá. Porque essa parte aqui é um pouco chata pra falar a verdade. Eu até me bato um pouco, preciso de mais experiência nisso. Mas deu pra fazer todas as conexões e agora vamos falar a nossa placa de vídeo. Vamos deitar ele aqui pra ela ficar mais fácil. E eu esqueci que eu tinha que tirar essa paradinha aqui. Agora eu venho aqui, ó, encaixo ela, rapaziada. Aperto e pronto. Nossa placa de vídeo já está no local dela. Agora eu vou prender ela aqui atrás porque ela é triple fã, bem pesadinha. E pronto, basicamente. Nosso PCI está montado. Agora eu deixo de pé novamente e só faltou o cabo de força aqui da nossa placa de vídeo. Pronto, cabo de força conectado e agora sim o nosso PC Gamer está completo. Bom, rapaziada, o PC está praticamente concluído, 90% aqui. Antes de fechar ele e tirar esses plásticos aqui, ó. Pera, esse aqui eu até posso tirar. Vamos curtir esse capitalismo junto aqui, ó. Ó, bom demais. Também esse negócio de aviso aqui. Vou tirar. Bom, boa. E agora antes de finalizar e fechar, né, aqui está aberto também. Eu vou tentar ligar e ver se ele está funcionando 100%. Porque vai que tem algum problema, mas fácil ele já está aberto. Então vamos apertar o botão power. Vamos ver. Uh, já ligou. Bom ponto, rapaziada. Beleza. Olha só que fãs lindas, cara. Caraca, rapaziada, que coisa linda essas fãs. Aqui está, eixo, acendeu um sinal vermelho ali, vamos ver se é alguma coisa. CPU fã está rodando. Placa de vídeo está ligada. Aparentemente, está tudo ligado, só que sem vídeo. Vamos esperar um pouco mais, quem sabe é a primeira vez. Ele demora um pouco. Ah, e detalhe também, guys. Eu acabei de instalar, coloquei ali um SSD novo. Então é um SSD que não tem Windows nem nada. Vou ter que instalar o Windows nele, tá? Mas vamos ver se ele vai funcionar. Opa, deu uma piscada aqui. Opa, rapaziada. Se liga só. Temos vídeo, abemos vídeo, let's go. Nossa, que gabinete lindo, hein? Olha essas fãs, rapaziada. Caraca, meu. E essa de baixo aqui está rodando, mas ela não tem RGB, tá? E se liga. Ah, deu vídeo. Já estamos aqui na nossa BIOS. Inclusive, até botei um teclado aqui. A gente vai fazer umas otimizações bem legais que dá para fazer nesse processador aqui. Dá para fazer overclock nele, controlar a temperatura. É bem bom. Uma coisa que eu percebi já, ó. Que ele reconheceu as memórias RAM. Porém, elas estão em 4800 MHz. Então a gente vai no XMP melhorar isso. Vamos ver onde é que é aqui, rapaziada. Ó, aqui tem memória aqui, ó. The RAM Frequency. Está em automático. Vamos ver se a gente tem outra opção. E olha só. A gente consegue escolher aqui, ó. Vamos colocar a velocidade que elas são, né? Que é 5800. E vamos dar OK. E agora a gente dá F11. E agora a gente dá F10. Salva e OK. E vamos ver se ele vai ligar sem problemas. Agora com as memórias em 5600 MHz. Inclusive, isso é ótimo para jogos competitivos, tá? Ter a frequência da memória bem alta. E a gente vai mexer depois no boost desse processador também. Eu mostro no próximo vídeo para vocês como fazer essas otimizações. Para que ele fique com o clock sempre lá em cima, cara. No máximo que ele pode. Se eu não me engano é 5.1 GHz. E também a gente controla a temperatura dele. Esses processadores da AMD e da M5 são bem legais. Porque eles têm tanto o Echo Mode. Que basicamente é o modo onde você economiza energia. Eles não esquentam tanto. E você tem também o controle de temperatura limite que ele pode bater. E aí se a gente mexer nas curvas de fan e mexer nessas temperaturas. A gente acaba não deixando ele esquentar tanto. Mas mesmo assim ele entrega muito o clock. Hum, e olha só rapaziada. Aquilo lá que eu mexi eu acho que não era o clock da memória RAM. Porque está ainda 4.800 e 5.800 MHz aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem esse The RAM Profile Configuration. Vamos ver o que tem aqui. Ah, está em automático rapaziada. E aqui ó. Liberou o XMP aqui ó. 5.600. Vamos ver se a gente consegue rodar dessa forma aqui. Agora sim. Acho que a gente está na frequência correta. Vou até deixar isso aqui no automático novamente. Que eu não sei se isso aqui vai influenciar tanto. Então eu acho que o mais importante é essa configuração aqui ó. Que está agora no XMP. Então vamos reiniciar mais uma vez e ver se as memórias RAM estão em 5.600 MHz. Inclusive a primeira coisa que você deve fazer quando ligar o seu PC. É entrar na BIOS e verificar se suas memórias estão na velocidade máxima que elas podem entregar. Porque até as memórias RAM do AM4 lá do DDR4 que tem 3.200 MHz. Quando você inicia pela primeira vez às vezes está 2.600 MHz ou até menos que isso. Se diz um amigo meu no CS estava dando muito pouco FPS e o PC dele é mó bom. E aí eu pedi para ele abrir a BIOS e a gente foi ver. E ele estava com 2.100 MHz sendo que as memórias dele são 3.600 MHz. Então olha isso que isso pode dar uma diferença boa aí nos games. Principalmente no DDR4. Aqui no DDR5 não vai dar tanta coisa porque já são frequências muito altas. Mas para o DDR4 dá bastante diferença. Bom rapaziada então foi assim que ficou o PC. Achei ele lindão demais. Ficou muito top. Estava funcionando 100%. E já deixa aqui nos comentários qual jogo você quer que eu teste ele no próximo vídeo. E lembrando que claro todos os links importantes que eu usei para comprar esse PC aqui vão estar na descrição. E não esquece de acessar tossemkit.com.br para você ver todas as minhas recomendações de PC. Tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo.